Fisicamente, Kant era de compreensão frágil, pequeno de estatura, magro, tinha o peito encolhido e os ombros estreitos De sua longevidade dizia ser obra sua De fato, sem dar muita confiança aos médicos, adotara, por própria conta, um certo regime de vida A que se atinha com escrupulosa fidelidade Levantava-se infalivelmente às cinco horas, tomava chá, fumava um cachimbo e trabalhava até às sete horas Às sete, saía para dar suas aulas, que por vezes somavam vinte e oito por semana Depois voltava para trabalhar até uma hora da tarde Seguia-se o almoço, sempre em companhia Conta-se que um dia, quando ninguém comparecera, quis que seu criado convidasse o primeiro transiunte na rua A refeição prolongava-se até metade da tarde Kant era um convívio agradável, apreciava os bons vinhos, mas não a cerveja Que, segundo ele, era responsável por todas as doenças A mesa nunca se falava de filosofia Mas Kant sabia discorrer de maneira interessante sobre qualquer assunto Graças às suas múltiplas leituras e à sua prodigiosa memória Após a refeição, nunca deixava de dar o seu passeio Isso, como dizia, para meditar e ao mesmo tempo respirar pelo nariz Não creio, escreve Hein, que o grande relógio da catedral de Königsberg Tenha cumprido a sua tarefa com mais regularidade Do que o seu compatrício Kant Os vizinhos sabiam ser exatamente três horas e meia Quando Immanuel Kant, envergando o seu fato cinzento E empunhando a sua bengala de Espanha Saia de casa para dirigir-se à pequena avenida Ladeada de tilhas Até que o que até hoje traz o nome de Avenida do Filósofo Por ela subia e descia oito vezes por dia Qualquer que fosse a estação do ano Quando fazia mau tempo Via-se o seu criado O velho Lampe A seguir-lhe os passos Com ar vigilante e preocupado Sobraçando o guarda-chuva Uma única vez Para grande espanto dos concidadãos Kant modificou seu passeio Foi para ir ao encontro do carteiro Que trazia notícias da França Durante a Revolução De retorno do passeio Lia um pouco Para depois voltar ao trabalho Junto à lareira Sempre trabalhava nesse lugar Donde avistava Pela janela A torre do velho castelo De Königsberg Seus compatriotas Chegaram a cortar as árvores Que ali haviam crescido Para que não lhe tolissem O panorama Tolissem o panorama À noite Dispensava o jantar E recolhia-se às dez horas Este homem que Em certos aspectos Poderia dar a impressão De maníaco Era na realidade Possuidor de uma Extraordinária Força de vontade Trabalhador incansável Consagrou a vida Ao estudo Sempre atento Em jamais dar a público Um pensamento Prematuro Ou incompleto Esta probidade intelectual É o traço dominante Do seu caráter E Sem dúvida Também de sua filosofia É o traço dominante Para que não lhe tolissem Obrigado.